E posso viver sua vida normal. Achamos em Minas! Durante a pandemia, fotógrafos profissionais também tiveram que se reinventar. E a Luciana Sorriso Cataíra conversou com três deles pra saber como é que eles se adaptaram ao isolamento, hein? Sem parar de trabalhar. Porque fotógrafos têm que ter muito contato, as pessoas têm que se juntar demais, aquele negócio todo. Então, dá uma olhada aí. Hoje vamos conversar com algumas pessoas que tiveram literalmente seu olhar modificado por este momento que estamos vivendo. Vamos falar com alguns fotógrafos que transformaram seus trabalhos durante essa pandemia. Cenas da família, da natureza, do dia a dia. Tudo se transformou com muita sensibilidade em um novo momento da carreira desses fotógrafos. A nossa viagem de hoje será por Belo Horizonte e por Nova Lima. E vamos começar conversando com a Renata Maia, que é fotógrafa especialista em gastronomia. Tudo bem, Renata? Tudo bem, bom dia! Vamos contar sua história, então, antes? Do coronavírus. Eu sou jornalista e logo que eu saí da faculdade eu fui trabalhar com fotografia, mas acabei entrando mais para a área acadêmica. Com 25 anos eu já dava aula de fotografia em curso de comunicação. E acabei me especializando em foto de gastronomia. Já é um interesse meu, uma coisa que eu amo. Amo cozinhar, amo comer, amo fotografar comida. E agora, então, vamos conversar com o João Marcos Rosa, que é especialista em fotografia de natureza, né? Tudo bem, João? Joia! Tudo bem, então vamos lá. Agora vamos contar um pouquinho da sua história como fotógrafo. Bom, fotografia surgiu na minha vida muito cedo, por influência do meu avô, ali por volta dos 15 anos. Eu fui apresentado a essa técnica, a essa arte, a essa ferramenta, vamos dizer. E ela fez parte de toda a minha adolescência e influenciou muito a minha escolha profissional. Eu busquei, então, jornalismo para que eu pudesse exercer a profissão de fotógrafo, encontrar uma maneira de me expressar utilizando a fotografia. E pela minha conexão muito forte com a natureza, com o meio ambiente, eu sempre morei na região de Nova Lima, rapidamente isso se tornou o meu assunto, né? A minha matéria-prima para a fotografia. Então, fotografando a fauna, fotografando a paisagem, fotografando a flora e essas conexões, né? Ameaças, unidades de conservação. E aí eu comecei a contar histórias usando a fotografia desse tema do meio ambiente. E com a gente também é a Bárbara Maia, que é fotojornalista, né? Oi, Bárbara, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo já. Então agora vamos embora para a sua história, né? Eu fotografo profissionalmente desde 2014. Comecei fotografando grávidas, eventos, aí depois eu comecei a fotografar campanhas políticas, viajei com político, e estava trabalhando com edição, que eu descobri uma paixão na edição fotográfica, que o meu último ano, ano de 2019, eu trabalhei editando fotos em estúdios, né? Então eu estava super focada nas edições fotográficas. Com todo esse contexto que a gente está vivendo, todo mundo foi obrigado a mudar, né? Vocês, como fotógrafos, também mudaram? O que aconteceu comigo é que eu sempre... Eu vinha num ritmo, assim, de trabalhar muito pela demanda do cliente, e a gente desenvolve as técnicas para responder essa demanda, né? E o ensino também, a parte acadêmica, leva a gente para uma parte muito técnica, assim, de linguagem, de reflexão. E a fotografia autoral, para mim, ela foi ficando de lado, sabe? Eu sempre estava muito, ou muito cansada, ou querendo sair um pouco, respirar um pouco fora da fotografia, nos meus momentos livres. E aí as coisas foram se apresentando para mim aqui dentro do apartamento, né? As paredes, né? Tem um caso muito engraçado, assim, o dia que eu deixei cair uma garrafa de 10 litros de suco no chão da cozinha, uma garrafa de vinho, espalhou aquele vinho pela cozinha. Normalmente eu faria o quê? Ficaria muito nervosa, né? De ter que limpar. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, nossa, que lindo! Corri e peguei a câmera para fotografar, né? Uma cena tão corriqueira, repercutiu tanto no Instagram, as pessoas ficaram maravilhadas com aquela explosão ali, vermelha, né? Então, eu acho que é um jeito, assim, da gente achar até um certo humor nas coisas do dia a dia, né? Os dilemas da casa, né? As pias para lavar intermináveis, as janelas, né? A minha rotina, normalmente, é de muitas viagens. Meu trabalho me leva aí para muitos cantos do mundo, então eu estou sempre viajando, né? Produzindo as coisas fora de casa. Apesar de morar num lugar que eu gosto muito, muito próximo da mata e que eu fotografo de vez em quando, mas o fato da gente ter que ficar em isolamento social me fez também querer voltar um pouquinho das minhas mentes aqui para o meu quintal. E na companhia do meu filho e da minha esposa, a gente começou a descobrir algumas frentes aqui, algumas coisas que a gente nunca tinha visto, e eu resolvi documentar isso, documentar essa relação principalmente do meu filho com a natureza e compartilhar nas minhas redes sociais, falando dos sentimentos e das descobertas, das percepções dessas conexões. E isso acabou gerando uma repercussão interessante, uma editora me procurou, e a gente acabou formatando um livro, o Diário de um Outono Particular, que foi uma experiência muito interessante de compartilhamento e de reconexão com a terra aqui. Eu estava empolgada, trabalhando muito, muitos projetos, no estúdio que eu estava também com muitos projetos, a gente já tinha planejado o ano inteiro de projetos, pandemia. E aí eu com uma avó de 91 anos, que estava em Belo Horizonte, uma transição de mudar do interior para Belo Horizonte, e eu fui para a casa dela em março. E aí eu comecei a fotografar o cotidiano meu e dela, ela na janela, ela fazendo exercício na janela, ela assistindo televisão, ela pintando o cabelo, tudo, eu falo que eu tenho um documentário inteiro da minha avó no meu celular, e com o celular, não era nada pretencioso, nada. Até que eu comecei a fotografar ela cozinhando, porque ela é quitandeira, então eu falei assim, vou documentar isso, que isso faz parte da minha história, isso faz parte do meu legado, da minha origem. E aí eu comecei a fotografar ela fazendo a rosca, ela manuseando as coisas, o jeitinho que ela trançava, até que viralizou na internet. E agora ela tem mais de 60 mil seguidores, ela é uma musa inspiradora, é a minha avó. Então, gente, como fotógrafos vocês mudaram, mas e vocês? Agora, como pessoas, como indivíduos, depois disso tudo que a gente viveu, vão ser diferentes também? Totalmente. Eu acho que a partir de hoje, de agora, eu acho que é o viver o presente, eu acho que o principal, para mim, é esse, é ser presente. Eu tenho pensado muito, assim, na nossa parcela, né, de compromisso que a gente tem que ter com as pessoas e com o planeta, né, então, pensar mais no coletivo e nessa questão do consumo. Eu acho que eu reúno o que as duas falaram, eu acho que a gente tem que pensar mais nessa presença, estar presente no nosso presente, e da nossa pegada na Terra. Gente, muito, muito obrigada, foi ótimo conversar com vocês, viu? E o Achamos em Minas de hoje fica por aqui. Até o próximo.